A Marilza foi assistir a estreia da Mostra de Cinema depois de 12 anos que viu o primeiro filme do festival. Eu achei que está bem mais abrangente de vários países, isso me agradou muito e vários tipos de filme, isso é muito importante. A 12ª edição da Mostra, O Amor, a Morte e as Paixões, exibe 90 obras de 26 países diferentes. Tem filme aqui do Oscar, tem filme feito em Goiás, ganhador de prêmio na Europa, então tem tudo. Tem comédia, tem drama, tem terror, então cinema, essa é a terceira Mostra mais importante do Brasil hoje, porque ela trabalha só com lançamento de filme, então é aqui. O festival começou nesta quarta-feira e vai até o dia 6 de março. São 23 sessões de cinema por dia e, diferente de todos os anos, não acontece mais no setor marista e sim aqui no centro de Goiânia. A Mostra vai exibir todos os filmes indicados ao Oscar deste ano. Além disso, conta com nove longas goianos, entre eles o premiado filme Vermelha, que estreia no próximo sábado. Os ingressos para o festival custam entre 10 e 12 reais e o público vai poder se emocionar com o melhor da telona. É importante que você se exponha, ouça histórias, veja um filme junto das pessoas. Eu acho que a gente ir, sair de casa, se arrumar para ir para um lugar, sentar o escurinho dali, é uma experiência diferente e é uma experiência compartilhada. Eu acho que a gente ir, sair de casa, se arrumar para ir para um lugar, sentar o escurinho dali, é uma experiência diferente e é uma experiência diferente. Eu acho que a gente ir, sair de casa, se arrumar para ir para um lugar, sentar o escurinho dali, é uma experiência diferente e é uma experiência diferente.